Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com a Hora Vaga Está no canal C É isso aí galera, estamos aqui, eu estou muito, estou podre de gripe, eu estou só o bagaço, só o resto, a garganta acabada, minha voz está acabada, tudo está acabado na minha vida Mas vamos lá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hora Vaga Não é isto, mano Miguel? Isto aí galera O que é que vamos trazer hoje, mano Miguel, para a galerinha aqui? Galera, hoje vamos continuar com aquela série lá de escala de parkour E é isso aí galera, vamos continuar com a escola de parkour, uma amiga, vai falar um pouco mais hoje, gente, porque vocês estão vendo aí a minha situação É, até estou vendo a situação, e eu já morri Vão, bom, eu vou na frente aqui Vão? Vão? Ah, vou Primeiro você tem que começar com um pequeno bug aqui Pequeno bug Vai Mestre Spider Ó, já caí, por que que eu caí, velho? Você é bofo Não, velho, eu estou doido Ah, está fazendo Opa Mas, mas para a cor é fácil Meu Deus Bom, gente A escola de parkour é isso aí E galera, para você que não assistiu É, os últimos, os últimos, meu Deus Os últimos episódios É, vai estar aparecendo um cardzinho aí galera No canto Direito da tela É, no canto direito da tela Para, para você olhar, beleza? Clica lá E você vai ver O último episódio Que lançou de Escolha de parkour Na verdade, galera Vai aparecer toda a playlist aí para vocês Então é só acompanhar o primeiro episódio Se vocês não Nossa, eu estou falando aqui, velho Eu estou Pô, gente Vocês viram aí, mano Conseguimos F5 Que é isso For me, you win Tem que ir no F5, my spine Ah, por que? Ele mandou Não, mas não vai, velho Não, mas se mandou O professor é o cara aqui, ó Caraca Então também eu vou do F5 Nossa, tem que ir assim, sério É fácil, velho Ah Que lixo É mais fácil É até mais fácil para fazer, velho É mais fácil Pronto Boa, gente Nós chegamos Muito 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 Porque já ficou assim, Dito Ah, pô Porque eu vou dormir Não, mano, Miguel Dormir, Dito Que foi engraçadinho Bom, galera, vamos lá Vamos em busca e terminar essa Sala, galera Que demorou pra caramba A gente trazer esse outro episódio Porque é muita correria Eita, o parque é com rede O parque é com rede O parque é com rede Rede, você vai ficar Merda Ah, porque eu vou reclamar muito É isso É Ih, caraca Nossa, esse pulo você não consegue Nossa Mano Tô um bosta Caraca Morreu? Não, morri não Gente, olha Ah, mas é fácil Mas por que que esse parque é assim, gente? Foi falar, eu morri A culpa é sua Viu? Opa, consegui Nossa Tô lembrando agora dos heróis aí Ah, o parque é Falando nisso, eu acho que falta um episódio ainda pra aquela série Não sei, é o final Eu sei que eu acabei com a Mano, como que você tá subindo esse lixo? Meu Deus Eu caí tu Caraca, como que tu caiu? Não sei, velho Mas pai, você tá parado aí? Tô com medo de... Tá vendo? O medo que eu tava Vou adoecer mais Eu vou morrer jogando Minecraft Isso é uma bosta Ah, eu caí, velho Ah, mano Vai logo Eu já tô aqui É muito difícil Consegui Eu até consegui ter rapidão Você vai conseguir mais rápido Nossa, eu consegui aquele pulo que você tinha errado e eu errei É muito difícil Não sei se você tinha chegado até É nesse Oi, mestre Spider Caraca, gente Vamos lá Que isso? Não, eu caí de novo Por que, velho? É meu bugazinho Ah, eu consegui Ah, não, gente Eu tô indo tão bem, velho De repente vem algo assim pra entristecer, ó Tá vendo? Morri Não, velho Morri, velho Ah, eu caí tudo Tava indo mó bom no parcusão aqui, ó Agora o meu pulo nem chegou na... No jacho da escada, velho Eu tô doente Avisa aí, ó O... O Nott, mano Nott, ele tá doente, velho Não faz uns mapas desses, não Vamos lá, gente Droga Pula, desgraça Porque quanto que tá teus pés? Eu fico doente e você aleja? Ó só O pé dele deve tá Depois de... Consegui... Ah, mano Olha... Não Não, velho Nossa Não, tô falando não Porque, tipo Não tem como conseguir Esse parkour Não, não Cai, velho Pô, esse aqui é o qual? Nível... Caraca Eu tenho que fazer Esse... É o checkpoint 5 Ainda faltam 5, gente Eu... Mano Droga Nossa Agora pronto Eu tava indo tão bem, velho Sem... Eu consegui não Lixo É, velho, para de falar Eu também vou parar, tá, galera? Eu tô podre de doente, mas tô aqui gravando um vídeo pra vocês, tá vendo? A garganta, só o lixo Para de falar, hein? Tá bom, parei, parei, vai Só manda o Miguel falar agora Mas eu também quero me concentrar Ah, não falo, velho, não falo Tem que colocar umas canzinhas que a gente... Aí, aí, foi Estou fazendo procura Estou guardando Que há de bom Man, tô ficando com raiva Caiu, olha só, um ombrigão, gente Aí ele tem que me mostrar Caralho, olha só, gente Ah, mas vai ser, hein? Ai, Deus, consegui Como, velho? Ai, Deus, eu nem consegui Vai, caramba Não, não, gente Tô pegando pesado comigo, velho Vai, mano, Miguel É assim, ó Legal Eu caio aqui e vai Oi, mestre, pai Eu tô vendo você, trouxa Não Que lixo Não, gente É muito difícil, velho Essa escola de parcurso Não E você vê lá na frente Mano, é um parcurso Mano Ó só, velho Isso aqui não é escola de parcurso, não Que eu já tô na faculdade, já Não, mas esse nível é faculdade E eu tô sendo reprovado, velho E eu tô aprovado Pra que dar dois pulos, ô mestre Spider? Deixa de ser nele Que palavra é essa? Bosta, velho Não, começou de novo Se eu me estressar Eu perco tudo Foi tão fácil chegar aqui, velho Mas parece que não vai ser tão fácil passar daqui Não, não, não Não falei, acabei com o meu choco de Manacraft Deixa eu me concentrar Não, não cai Teus peixes estão com sabão, não é desgraça Vai tacar sabão no teu rabo Você não vai colocar Porque você não pula Tá sem força Eu não comeu rapadura, não, velho Como é que o boneco de Minecraft vai comer rapadura, mano? Eu não sei, velho Eu tenho que ir pra um ataque fim Agora vamos lá Essa escadinha aqui é muito simples, velho Sério, muito simples mesmo Não tem como eu cair daqui, não Ai meu Deus, eu pensei que eu tinha caído Eu tava vendo o satanás ganhar Ó, ó o que aconteceu Que merda Você chamou de quê? Que lixo, velho Que lixo, velho Ai, eu caí Eu caí de novo Não Não fala em cair perto de mim, não O que você tá fazendo aqui? Tu não é o bonzão? Mas eu morri, é muito difícil Pronto Pronto Tá, vou chamar o Homem-Aranha Porque aí ele sobe essa parede Sem problema nenhum Olha só Que louco Que louco Pronto, agora eu tô fazendo Mano Ah, escorregou, velho Ah, eu vi tu morrendo Eu morri de novo Eu vi tu morrio Que louco Eu vi tu morri de novo Eu vi Se inscreva no canal. 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 Desculpa, a garganta um pouco zoada. A gripe, o nariz tapado. A voz meia embaraçada. Mas é isso aí. Se despede, mano Miguel. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se você for novo, se inscrever. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, gente. Até a próxima. E fui, galera. Valeu, valeu. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Valeu.